Esse trabalho faz parte da disciplina de instrumentação e controle de processos do curso de engenharia química da FULIC. O trabalho foi realizado a partir do simulador PICLS e utiliza um processo com tanque equalizador com bomba. O problema propõe para que se represente a curva da resposta dinâmica do processo, sintonizando através do método de Ziegler e Nichols um controlador proporcional em malha fechada. Então, primeiramente, através do simulador PICLS. Dentre as opções, escolhe-se o tanque com bomba, Pumpet Tank. Liga-se o controlador para um controlador proporcional. Altera-se o ganho desse controlador para buscar uma resposta com oscilação constante. Então, o valor hipotético colocado foi de menos 9,7. Aí, espera-se até para ver a resposta do sistema para essa variação do ganho. Obrigado. Pode-se observar que o sistema busca uma resposta oscilatória com amplitude constante. Então, através desses dados, grafica-se no Excel a variável controlada versus o tempo e a variável manipulada versus o tempo. Em posse desses valores, determina-se o ganho do processo e o tal, a constante de tempo. Para que o sistema seja sintonizado através do método de Ziegler e Nichols, é preciso que o ganho do processo para um controlador proporcional em malha fechada seja igual a 0,5 do ganho último do processo. O ganho último do processo representa o valor a partir do qual a resposta do sistema fica instável. Então, para determinar o ganho último do processo de forma precisa, utilizou-se o software SciLab. Então, para o software SciLab, um sistema em malha fechada com um controlador proporcional. Através desses dados obtidos pelo gráfico da variável manipulada e controlada, com o ganho do processo e a constante de tempo, foi graficado a resposta desse sistema, obtendo uma resposta com oscilação constante. A partir dessa resposta, determinou-se o ganho último do processo, que foi sintonizado através do método de Ziegler e Nichols, onde o ganho do processo é igual a 0,5 do ganho último do processo. Então, em posse desse valor do ganho último, voltou-se ao simulador e, com os dados obtidos, foi graficado novamente a variável controlada para obter uma resposta. Então, a resposta obtida foi essa que se encontra aqui, representada dessa forma, a variável controlada pelo tempo. Então, esse foi o trabalho realizado pela Giovanna e pela Eleis, que propõem a sintonia de um controlador proporcional pelo método Ziegler e Nichols, um tanque equalizador com bomba em malha fechada. Obrigada. 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 O que é isso?